O menor da formiga, a atividade lá no alto está de M16 Acordada a noite inteira, a bala vai comer Hoje a Tijuca vai tremer, porque a guerra vai acontecer Porque a casa branca, tu, tu, tu Hoje nós estamos boladão, vai ser igual o Afeganistão Porque a casa branca, quem for terceiro vai tomar no cu Vai pular de lá, vai pular dos alemão, vai tomar no cu para lá Solta o tamborzão que o bagulho vai ficar doido freneticamente É que a formiga é o comando Bota a cara terceiro Tu tentou de oitão, a cara tu não bota Malbrotou no mirinho, Thomas Rodmer Só de meia até que a formiga é o comando Bota a cara terceiro Tu tentou de oitão, a cara tu não bota Malbrotou no mirinho, Thomas Rodmer Bota os amigos na formiga, fortalece os irmão O simpático ou o bruto Mas se liga na ideia que o bom vai te dar Papo de pederagia Cobra cega, vacilão Pulido com inspirador A massa tá te sacando Tu tem o dedo de certo, boca grande Então para vacilão É só menor, eu vou ter dor Boladão com a vida Se tu caguetar É tudo de repente Não adianta tentar Porque é um micro-ondas O bonde é fortemente Tá vindo por aí De Granada M9 É que a formiga é o comando Tu tentou de oitão Eita, eita Eita, eita Assim, o bonde da palma Caçador e de novinha Se tu quer sexo, toma Toma sexo todo dia Camisinha na sua bolsa Eu vou te levar pra treta Porque o bagulho é sério É meu Na sua Então Eita, eita Eita, eita Então Eita, eita Então Eita, eita Meu Na sua UCB 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 Mano Jota O crano do Taê, se tu botar a ca...